Eu sou o filho parece que gosta de jogar bola Mas o filho quer fazer um quadrinho ali Pra jogar alguma coisa Ih, nós colocou mesmo? Acho que não Deixa eu ligar, rapidinho Rapidinho, nós vai e volta Acho que não, tá vendo que nós estamos no lado diferente E ele tá com mais bot pro outro Vai ficar desbalanceado Lá não tava com 4, eu tava com 6 Tchau 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 Engraçado que até não... Não vai ser nem os mesmos modos Basta confirmada Tchau Tchau Terminação O C é tão aberto, se eu for sozinho Tomou C agora Tomou tudo E o N é estatua inteligente E o N é estatua inteligente a gente não segue o cara as vezes se atrapalha mais agora eu achei um helicóptero eu estou quase caindo o chão vou pegar o chão o chão vant caçador despachado vant acaminhou o chão deu uma hora que não ele dominou mas foi rapidinho E aí E aí E aí Perdendo B E aí 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 Perdendo o B Perdemos o Bravo Perdendo o C Aviso, cesta básica, inimiga a caminho Capturei aqui Eles pegaram o A Vand, caçador aliado, despachado Vand, a caminho Perdendo o B Perdendo o B Tomando o A A mãe, a gente tava sem o B O inimigo tomou o B Tomando o A Acho que não tem Não vai, bote Agora vai virar, né? Não vai, bote Agora vai virar, né? Não vai, bote Não vai, bote Ai, bote É um monte de resistir Intervalo Cadê? Nossa, as balinhas Diferente Capturem o objetivo Tomando o C O inimigo tem Alpha Charly sob controle Tomamos a vantagem Tomando o B O Bravo sob controle O Bravo sob controle Fante aliado a caminho, não me puxando Perdendo o peito Não, é verdade Fante caçador despachado Não encode para mim, tinha uma queda de luz e tem outra queda de velocidade para diminuir a velocidade Não precisa de ninguém Isso é diferente dela Aviso, cesta básica, inimiga a caminho Objetivo quase alcançado, não desista agora Cesta básica a caminho Tomando Alpha Perdendo o peito Inimigos destruíram seu equipamento Todas bandeiras tomadas, manter posições Perdendo o bravo Máquina de morte aliada Girando Ameaça eliminada Perdendo a Ameaça 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 B 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